Fala Espartanos, tudo beleza com vocês aqui? Quem fala é o Esparta e no vídeo de hoje continuando com a nossa série do The Hunter Primal, certo? Então, bora lá! Bom, Espartanos, continuando aqui com a série do The Hunter Primal, né mano? Faz muito tempo que a gente não volta, né? O pessoal ficou pedindo lá no Facebook pra voltar, mas eu tava com preguiça porque é muito item pra pegar, né? Requer muito tempo aí. Mas ali já tem uns Uta Raptor, né? Eu nunca matei um, na verdade. Vamos ver aqui apertando aí no meu inventário. Aí eu tenho 16 flashes de arco composto, não sei se vai dar pra matar aquele Uta Raptor. Eu tenho munição de .44 e de calibre 12 e de calibre 12 também. Nossa, é muita bala, são mais de 30 balas. Eu tenho aqui até um medicamento de baixa eficiência, beleza. Isso aqui é pra chamar, chamar ele de tricerático, né? Pra chamar eles. Mas eu acredito... Ih, ele tá muito perto, ele tá bem aqui embaixo. Olha lá, ele tá bem aqui nesse monro ali, não esse aqui, ali do outro lado. É, eu vou ter... Acho que ele vai ouvir meu barulho, né? Se eu correr. É, se eu usar o chamar ele de tricerático, eu acredito que ele vai tentar me pegar. O pessoal me desafiou pra tentar não usar o bug, né? Do mapa pra poder matar os dinossauros. Mas eu acredito que eu vou ter que matar ele, mano. E vocês lembram no primeiro episódio de quando eu matei aquele tiranossauro Rex Prime? Olha, eu vou apertar, é... TAB aqui. Vou apertar aqui. Aqui. Aqui, né? Aqui. A gente matou o tiranossauro Rex padrão. Acho que a gente não matou o Premal. O Premal deve ser bem... A gente já matou o tricerático, a gente já matou o Velociraptor, eu não sei. Eu vou ver alguma coisa. Mas os GPS não detectam nada. Mas vamos ver, tem muito dinossauro ainda pra gente poder pegar. Pra poder caçar, na verdade, né? Porque isso aqui é pra gente caçar mesmo e matar o dinossauro e ganhar pontos. Eu marquei ali no mapa pra gente ir pro outro lado, né? Porque aqui no mapa tem essa fogueira. E eu acredito que ali naquela fogueira deve ter recurso, né? Pra eu continuar. Porque eu sempre tenho que ir fogueira em fogueira. E se eu encontrar, caso, um dinossauro de grande porte, eu vou matar ele, né? Mano. Não! Ah, eu tô ferrado. Sai! Sai daqui, monstro! Sai, droga! Por que eu caí aqui? Sério, mano. Não fala nada, não. Fica quieto. Nossa, espécie de triceratops. É uma fêmea. E tá pra lá. Por que eu sempre tenho que nascer em um lugar que tem? Eu preciso pegar meus itens de volta. E tem um triceratops bem aqui embaixo. É aqui embaixo mesmo? O problema é que todos são violentos, né? Pensava que os triceratops eram mais de boa. Apertar o botão aqui pra ver onde eu morri. Ah, eu morri aqui. Eu vou ter que voltar. É, mas eu acho que eu vou ter que voltar pra pegar meus itens. Não tem como, não. Eu não vou conseguir matar um triceratops sem meus itens. Mas o problema é que tem um velociraptor lá, né? Eu tava tudo certinho. Eu não sei como é que ele me viu. Eu acho que foi porque eu fiquei correndo. Ele conseguiu me detectar. Filho da mãe, mano. Pô, mano. Minha vida só se complica. Como é que eu vou descer isso aqui? É, vai ser um problema. Acho que não vai dar pra descer daqui. E olha onde é que eu vou ter que ir. Eu morri do outro lado. Eu morri bem naquela montanha ali. E eu acho que eu vou encontrar muito, muito amiguinho desagradável pelo caminho. Será que eu vou ter que dar a volta? Ixi, é suicídio se eu pular. Nossa, deu uma caída aqui. Será que dá pra pular aqui? É, eu acho que dá. Nossa! Isso, eu perdi muita vida. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ih, não tenho vida. Tô ferrado. Agora eu vou ter que ir na maciota. Nasci de novo, mano. Dessa vez eu tô cheio de coisa. O que que eu fiz? Ah, beleza. Ok. Ah, é. Eu tenho que apertar a pele. Usar, colocar tudo aqui já? Não, não dá. Tem que colocar um por um. Eu comprei vários arcos, né? Pra eu poder... Pelo menos, né? Eu tenho alguma chance. Eu gastei pouquinho. Gastei 75 daquele tiranossauro que eu tinha matado antigamente no primeiro vídeo. Ok, então. Eu terminei aqui. E eu não sei onde eu nasci. Onde é que é onde eu morri? Ah, olha. Eu tô perto até. Eu já tinha morrido antigamente. É, eu acho que eu vou conseguir pegar meus itens de volta. Apesar que eu tenho que... Calma. Apontar. Apesar que eu tenho que equipar aqui no meu arco. Aqui. Agora... Agora sim, mano. Agora eu tenho aí... Eu tenho mais de 60 flechas aí que eu vou acabar usando esses Vulta Raptor. Bom, eu tô mais tranquilo agora que eu tô com esse arco e flecha. Né? E meu mouse tá mexendo. Sozinho. Ok. Agora que eu tô com essas flechas eu me sinto mais seguro. Mas eu não tenho que me sentir seguro porque... Eu não sou nada aqui, mano. Tem umas borboletinhas aqui. É, acho que eu vou tentar... Eu vou tentar matar aquele Vulta Raptor. Que ele... Ele é muito maldito. Ele só me matou. Eu nunca matei um Vulta Raptor na real. Eu... Eu... Eu nunca matei. Eu só matei um Tiranossauro, mano. Olha a relevância. Relevância, né? Na verdade. Beleza. Não, eu tenho 80 flechas. Gastei uma graninha, mas também é necessário. Quanto mais flechas, melhor. Eu não sei se flecha dá mais dano que... Esse cortador de... De árvore, mano. Eu nem consigo... Ah, eu só consigo bater quando eu tenho estamina. Já o arco, não. Ok, mas eu morri... Eu morri por aqui. Pelo que eu me lembro. Na verdade, eu não lembro de nada, mano. Não lembro de nada. Só esqueço onde é que eu morro. Mano. Tem dois Vulta Raptor ali. Mas eu tô achando que tem um aqui embaixo. Eu morri aqui, não morri? Não, eu morri do outro lado. Eu morri pra lá, eu acho. E eles conseguem me ver. Se eu correr, eles vão sentir minha presença. Nossa, eles ficam andando pra lá e pra cá, mano. Como é que eu vou conseguir sair daqui? E vai começar a chover. Eu tô achando que eles... Eu vi um gritinho meio... Ixi, eu vou levar um dano forte aqui. Calma. Calma. É. Eu acho que por causa da chuva... Tá vindo pra cá. Eu acho que por causa da chuva, eles não vão conseguir sentir o meu cheiro. Porque a chuva diminui um pouco, né? Pelo que... Na história, né? Assim, questão de história. De rastros e de sentir cheiro. Quando a chuva vem, né? Realmente você não consegue sentir o cheiro mais do animal. Ou é o contrário? Acho que não. O que é isso aqui? Acho que eu nem vou me surpreender. É, pra valer, né? É. Tá pra lá. E tem um... E tem uma... Um cachotinho lá pra eu pegar. Nossa. Não. Tira isso aqui, mano. E parece que eles estão me seguindo. Eu tô vindo cada vez mais perto. E eu tenho que ir pra lá. Dá pra subir aqui, pelo menos? Como é que eu pulo? É. Muito bom. Eu queria pular, mano. Ih, eu tô achando que eu tô ferrado. Eu vou tentar vir aqui na água. Vai ser minha melhor opção. Acho que ele vai conseguir me ouvir. Calma. É, eu preciso bugar ele na pedra. Eu nunca ojei de matar. Não sei que eu tenho uma escopeta. Perdi todas as minhas munição naquele. Tá rápido, meu maldito? Calma. Vamos apertar aqui, tá? Ok. E eu tô bem aqui na frente do... Do... Do cachotinho. Cadê aqui? Não tem nada pra cá, então... É, tá ali na frente. Eu acho que eu ficando aqui na água, ele não vai sentir meu cheiro. Apesar que tá chovendo, né? Mas eu não sei se esse jogo realmente tem essa... Deita. Eita, mano. Eu não posso deitar aqui. Vou tentar chegar mais perto do cachote. Pra mim, no mapa, eu tô bem em cima dele. Mas ele tá bem aqui na frente. Ah lá, ele tá bem ali, ó. Os dois. Caraca, eles tão me seguindo, mano. Eles tão pegando minhas pegadas, né, mano? Porque essa mulher aqui... Né, tem uns pés bem grandes. É, eles tão me seguindo. Agora pra eu poder... Eu vou ter que bugar eles ali em cima. O único jeito. É, não tem nada pra lá. Vou ter que... Eles tão vindo, então... Eu acho que eu vou ter que achar uma maneira de bugar eles. Mas eu tô com medo de encontrar outros Uta Raptor. Na minha frente. Porque... Porque, incrivelmente, detectaram... Outros Uta Raptor por aqui. Mas eu vou ter que ir ali, não tem como. Ou eu subo ali em cima, ou eles continuam me perseguindo. E cada vez eles vão ficar mais e mais perto de mim. Ó lá. Será cada vez mais perto. Dá pra entrar aqui dentro? Acho que dá pra entrar. Meu Deus, mano. Ovos de Uta Raptor. Acho que é por isso que eles tão atrás de mim. Eu não roubei o ovo deles, mano. Ok, então. Vamos dar um boost. Um boost de pouco tempo, né? É, eles já tão chegando ali nos ovos já. Eu não sabia que tinha esses ninhos. Agora eu tô ferrado. Ali tem outro Uta Raptor. Bem ali na minha frente. E ele já me viu. Não! Usa a segunda! Piu! Ah, cara! Vai, mira! Ai! Nojento! Matei! Eu matei o... Nossa, eu matei o Uta Raptor, galera! Que massa! Cadê a selfie? Cadê a selfie? Cadê a selfie? Cadê a selfie, mano? Boa! Ok! Consegui matar ele, meu primeiro, né? O Uta Raptor morto. É, ganhei até uma grana boa. Foto de troféu, mano. Tem que ter uma foto. Hihihi! Apesar que eu acho que eu quero tirar primeiramente... Ah, ele tá desaparecendo. O que foi? Voltou alguma coisa importante? É, ele desapareceu. Mas beleza, o importante é que eu tô muito feliz que eu acabei matando... Opa! Detectou. Onde? Pra lá, pra mim, eu tô detectando aqui. Mas tudo bem. Bom, expertos, então o vídeo de hoje vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, seu favorito, se inscrevam no canal. E se gostou do jogo, o link pra conta está na descrição. Bom, tô evoluindo, né? A gente já matou aí um, tá rápido. Já é alguma coisa. Então, valeu! Falou! Até mais!